Utilidades para a sua casa, para o campo, para o seu condomínio, você vai encontrar na Giaro. Também vai encontrar ferramentas e ferramentas elétricas e olha o preço muito campeão também. Eu, Gabriel, estamos aqui para te mostrar a loja e com certeza te convidar para aproveitar uma promoção imperdível desse produto ter muita qualidade. É a mangueira anti-torsão da Tramontina. Ela de 6,80 está saindo quanto, Gabriel? Está saindo 5,99. O metro para você aproveitar vem para cá que vale muito a pena. Inclusive você aproveitando a loja, acima de R$ 100,00 em compras, a entrega é grátis. Então pode ligar, pode chamar no WhatsApp, fazer um orçamento que o preço você vai com certeza aproveitar. Avenida Mugiana 2545, bem aqui na rotatória da Pascoal Inec e o WhatsApp da loja? 3772 2545. Vem você também para a Giaro aproveitar.